Música Atenção você motorista que precisa trafegar da 317 do trecho Rio Branco e Repetaciolândia A equipe do Gazeta Alerta percorreu todo o trecho desta manhã e constatou que as condições da pista não são boas É uma tábua de pirulito Tábua de pirulito Roda a reportagem Edvaldo Souza, manhã desta quinta-feira estamos aqui na BR-317 sentido Epetaciolândia Rio Branco para mostrar a situação desta BR Edvaldo, o final de semana está chegando e a gente está fazendo um alerta para os condutores de veículos que vêm de Rio Branco para o município de Brasileia de Epetaciolândia A situação da BR realmente está caótica A gente pode mostrar aqui muitas freadas de carro, muitos acidentes vêm acontecendo aqui na BR-317 São vários pontos, só para você ter uma ideia, do município de Epetaciolândia até o entroncamento de Chapuri, a situação é essa Muitos buracos aqui na BR-317, vários acidentes vêm acontecendo constantemente Essa BR é de responsabilidade do Danite e do governo federal, mas até o momento já está com mais de um ano que essa é a verdadeira situação que passa aí os condutores de veículos Os taxistas que fazem lotação de Brasileia para Rio Branco é os que mais sofrem, realmente tem causado muitos prejuízos nos carros, nos veículos Realmente uma situação muito caótica, muito complicada Vamos mostrar o tamanho desse buraco aqui, olha São pegos de surpresa, principalmente as pessoas, principalmente as pessoas que não conhecem a BR Olha só o tamanho desse buraco aqui Uma pessoa que vem nessa BR que não conhece esse buraco, bateu aqui, capota na hora Porque esse buraco é muito grande, realmente uma situação muito complicada Que passa a BR-317 sentido ao município de Epitassolândia, a capital acreana Da BR-317 ao Miandrade para o Gazeta Alerta Meio dia e 15 com a palavra o Danite, buraco que não acaba lá na 317 E buraco que não acaba também em Brasileia, é bom que se diga Buraco que não acaba nas ruas de Brasileia É sofrer um bombardeio lá depois da alagação Volta pra cá e marcha aí